Oi, tudo bem? Então, vamos aprender comigo a fazer perfume artesanal hoje? Sabe aqueles perfumes que a gente cheira assim nas lojas e a gente olha assim a 700, 800, 900 reais? Então, vamos aprender a fazer esse tipo de perfume comigo hoje? Bora fazer? O custo dele é super baixo e vocês vão adorar. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tudo legal, tudo bacana, tudo jóia, tudo na paz? Então, tá bom. Então, vamos aprender a fazer um sabonete, ó. Eu vivo com sabonete na cabeça, um perfume artesanal hoje. Ó, faturar aí uma graninha aí. Tem dia dos namorados vindo. Vamos? Vamos aprender comigo? Eu vou fazer um feminino, mas pode fazer tanto na versão masculina também, tá bom? Bora aprender? Vou virar a câmera aqui pra vocês, pra vocês aprenderem comigo. Então aí, gente, bora começar a fazer esse perfume? O que que eu tenho aqui? Eu tenho o álcool, tá? Álcool de cereais, a essência, Aí tá o nosso propileno glicol, o nosso fixador de essência e a nossa água, tá? Então, assim, num becker eu vou dispor ali a essência. A essência eu tô usando do... inspirado no Egeo Choque do Bote, tá? Essa essência, gente, ela é inspirada num perfume nacional. Tem as que são inspiradas nos perfumes importados. Então, o que que eu fiz ali no meu becker? Eu coloquei essência e 100ml da essência. Dispus um pouquinho de álcool de cereais, tá? O álcool de cereais, ele ajuda a volatizar o nosso perfume. Ele é a nossa matéria-prima principal junto com a essência, tá? A gente... eu vou colocando sempre os meus... os meus produtos E vou dispondo de essência... de essência não, perdão. Lavando os meus beckeres com álcool, tá? Então, eu coloquei ali o propileno glicol, que ele é um co-fixador de essência. Ele auxilia na fixação da essência na pele, né? Ele abre os poros da pele pra auxiliar a fixar o cheiro da essência na pele, tá? É bem bacana usar o propileno. E tem também, que eu coloquei ali já, o fixador de essência. Eu vou deixar no box de informações aqui pra vocês as quantidades, tá? Mas é bem bacana de fazer. Dá um litro de perfume o rendimento. E fica uma delícia. Se você quiser que teu perfume fique um pouco mais concentrado, ao invés de você usar 100ml de essência, você usa 200ml. Pra mesma formulação. E diminui ali 100ml do álcool de cereais, beleza? Então, é assim, gente. Aí, não tem segredo. O único segredo... Ah, não falei sobre o fixador, né? O fixador de essência, gente... A gente tem que colocar ele... Tem que colocar ele, tá? O fixador, ele auxilia na fixação do cheiro da essência na pele. Tá, Liz, mas e o propileno glicol? O propileno glicol, ele tem duas funções. Cor diluir a essência, tá? Ou seja, a gente vai diluir a essência e pegar em mais proporções no álcool pra auxiliar na fixação. E auxilia, que nem eu já falei anteriormente, a abrir os poros da pele e fazer com que tua essência ali fique na tua pele por mais tempo, tá? Muitos perfumes que a gente encontra por aí artesanais, às vezes o pessoal só coloca álcool e essência e esquece de pôr o fixador. Aí, o que que acontece? Dá nessa daí que o nosso perfume fica fraquinho, tá? A gente passa e, de repente, ele já volatiza, já evapora e já some no ar, beleza? Aí, eu dispus ali meu perfume já pronto, tá? Pronto que eu digo não pra uso, mas pronto. Ah, gente, eu não falei sobre a água. A água, ela também vai no meu produto, tá? Ali eu coloquei água mineral, 100ml de água mineral. A água, ela ajuda a você diluir um pouquinho o teu álcool, pro teu álcool não ficar com uma porcentagem tão grande, pra ele não volatizar muito rápido. Então, assim, o álcool, por si, sozinho, se você fizer sem água, ele evapora. Então, auxilia ali na diminuição da evaporação do teu produto. Sendo assim, a gente mistura tudo e põe nesse frasco escuro aqui, que eu acabei de colocar pra vocês verem. Tá vendo que eu tinha colocado em um flaconete e tinha colocado num outro frasco de vidro? Então, assim, quando a gente quer proteger ele da claridade, até mesmo pra não trocar a coloração do nosso perfume, a gente vai fazer isso daí que eu acabei de fazer, ó. Ou a gente coloca dentro de um frasco escuro, ou a gente coloca ele dentro de um saquinho de pão, tá? Eu tenho vários tamanhos de saquinho de pão aqui, e a gente coloca dentro de um saquinho de pão, pra que a claridade não atrapalhe a maceração do meu produto, tá? Ou seja, esse daqui que eu fiz no transparente, que é o Egeu masculino, né? Aí eu tava embalando pra um cliente, eu já havia feito e ele ficou dentro de um armário escuro, tá? Eu tenho um armário aqui que eu deixo macerando os meus perfumes. Então, eles vão ficar dentro do armário por mais ou menos de 15 a 30 dias, que é o mínimo, tá? Pro perfume ficar macerando. Ou seja, gente, o tempo de maceração nada mais é do que o tempo de armazenamento ali do meu perfume, pra fixar melhor o cheiro na pele, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham curtido e gostado. Curte, comenta, compartilha, deixa aquele like bacana aqui no canal, tá? Se inscreve se você não é inscrito. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!